O Réveillon da Paz foi comemorado na Praça do Panteão e marcado por muita música. A festa começou logo cedo, a partir das 8 da noite, com a banda caxiense Forró no Grau. Tem essa oportunidade pra gente, a gente que somos da terra, a gente também já tem um longo tempo de estrada. E a gente só tem a agradecer ao nosso prefeito, o Fábio Gentil Cabeludo, pela oportunidade que ele sempre dá pra gente. A gente fica muito feliz de poder fazer parte dessa festa maravilhosa e desejar a todos um feliz 2019, de muita paz e muita realização pra todos nós. Em seguida, a banda Forró Sem Lei deixou o seu recado, preparando o público para as atrações mais esperadas da noite. Dizem que o prefeito está de parabéns por organizar um evento tão maravilhoso que é o Ano Novo da Paz. E a gente se sente assim, realizado por participar não somente do evento, mas também, como você disse, abrir um grande show pra dois grandes nomes, que é o Walsh brasileiro, o Filipão, que está vindo aí. E a gente agradece, primamente, a Deus, ao nosso público também, e a Prefeitura de Caxias por estar sempre lembrando do Voz Sem Lei, por estar sempre encaixando a gente nesses eventos maravilhosos, porque, querendo ou não, também alavanca muito, né, essa moral, e isso é muito bom pra gente. À meia-noite, o cantor Washington Brasileiro e o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, fizeram a contagem regressiva para a chegada de 2019. A queima de fogos durou 15 minutos. Coloria o céu sobre a multidão que tomou conta da Praça do Panteão. Esse foi de esperança, de amor, de paz, a certeza que nós fizemos um bom trabalho e que agora todos os frutos das sementes plantadas em 2018 serão colhidos em 2019. Em seguida, o cantor Washington Brasileiro colocou todo mundo pra dançar, com seu forró eletrizante, até as duas e meia da manhã. Prazer enorme, estou feliz e grato pela oportunidade que o prefeito nos deu aqui, junto à população de Caxias. Estou feliz pelo convite, estou grato a Deus pela oportunidade, espero poder agradar e contribuir para este evento maravilhoso. O cantor Felipão, que deve apresentar um novo trabalho inédito este ano, fechou a noite com sucessos do passado e do presente, desejando aos caxienses visitantes um ótimo 2019. Povo de Caxias, povo que eu amo, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estar virando mais um ano com vocês, iniciando o ano de 2019. Paz, saúde, felicidade, que Deus abençoe a cada um de vocês e muito feliz em estar aqui esta noite com vocês. Deus abençoe.